Vem direito, roubo e roubo, olha a dona Maggi no terreno camuflado Olha a dona Maggi no terreno camuflado Pronto para ser a goteira empregada O inimigo, pronto para bater o avanço do inimigo Certo o tiro não formando as coisas pesadas Inteligência e máxima presteza Inteligência e máxima presteza Para sem parar os campos com a metralhar Para sem parar os campos com a metralhar Esquerda, coroa, esquerda, coroa Esquerda, coroa, 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 coroa Diz que sabe de tudo, diz que sabe de tudo Mas nunca te brinca, mas é equipado na porta do bufolô E se não consegue me ouvir, eu grito mais alto Eu grito mais alto, mais alto, bem mais que alto Esquerda, coroa, esquerda, coroa, esquerda e direita Rápido alto, medo, me acompanhar Sim, grito alto, medo, me acompanhar Para dispersar a lua, brado, montanha